Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Marco e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, vou trazer para vocês um vídeo da atualização 2.7 de Mortal Kombat Mobile, onde os personagens de ouro do Mortal Kombat 11 vão virar diamante e vamos ter uma novidade dentro desse mês, que é o Smoke de Ouro, clássico, que é uma grande novidade. E a Torre Shirai Ryu, que eu já dei uma jogadinha ali, houve melhoria de gráficos e correção de bugs. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar a Torre Shirai Ryu com os personagens de diamante novos. Nada mais justo que isso, então vamos lá. Eu estava com saudade de gravar isso aqui, eu juro, eu estava com muita saudade mesmo, porque, nossa, saudadezinha. Bom, gente, eu vou tirar minha câmera como de costume, porque eu não gosto de gravar a gameplay com o meu host, porque atrapalha, tá? Então, a gente se vê no final do vídeo. A gente vai jogar a Torre Shirai Ryu no Fatal com os personagens de diamante do MK11. Vamos lá. 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 Eu pretendo trazer coisas importantes dessa atualização. Se tiver algo importante, eu vou falar pra vocês, tá? E se o smoke aparecer também, eu vou avisar vocês. Por enquanto, estamos aqui na Torre Shirai Ryu, onde eu acho que eu vou mudar de ideia, porque os meus diamantes não estão tão bons assim. Acho que eu vou jogar só com a Jade, porque os outros dois não estão bons. Vamos fazer uma equipe aqui e eu já volto. Bom, gente, escolhi essa equipe aqui, porque vai equilibrar, né? Já que a minha Jade não é tão forte quanto eu queria que fosse. Mas vamos conseguir fundir ela de algum jeito que eu ainda não sei. Né? Então, vamos lá. Gente, vocês não sabem como demorou o loading. Tava tenso aqui. Bom, como vocês puderam ver... Pera, deixa eu pausar aqui. Como vocês puderam ver, o gráfico deu uma melhorada absurda. Bem grande mesmo. E agora eu vi que eu tava com a mão no microfone e isso não vai acontecer de novo. Vou baixar um pouco o volume pra poder conversar com vocês enquanto eu jogo, senão não vai dar. Pronto. Vocês viram que o brilho do jogo mudou. A palheta de cores, a saturação do jogo mudou bastante. E tá, tipo, muito mais bonito. E já é uma melhoria grande. E deixa eu ver aqui. Mudou alguma coisa na parceira da Jade? Acho que não, né? É. Eu acho que só esse aliado dos MK11 são curados com fogo, sangramento e veneno. Eu não sei se ela tinha isso antes. Então, vamos continuar aqui? Vamos votar. Esse jogo tá lindo, gente. Pelo amor de Deus. Que jogo lindo! Que jogo lindo! Olha, acho que eu não vou precisar das outras duas, não. Teria dado certo botar a equipe MK11. Mas é bom garantir, né? Agora eu vou trazer a guitarra, né? Só pra balançar um pouquinho. Droga. Eu sou péssimo nesse. Eu nem sei porque que eu tento. Tá, vamos voltar pra Jade. Porque tá ruim o negócio aqui. Eu não tô sabendo jogar direito. Tô enferrujado. Agora eu vou botar a Milena pra lá recuperar a vida das outras. Epa, criei errado. Esqueci como é que era esse poder. Tá, pronto. Vencemos facilmente. Não foi tão difícil. Quer dizer, foi difícil pra um começo de torre. Porque geralmente essas torres não são tão difíceis assim. Nossa, o gráfico mudou mesmo, gente. Bom, meu telefone não é lá essas coisas, mas ele já... Já dá pra ver que o gráfico melhorou. Olha o rosto da Jade. Dá pra ver detalhes do rosto. Eu não consegui ver isso antes. Tem muito mais detalhes do que tinha antes. Eu pretendo fazer essas três lutas que aparecem ali. E eu não vou trazer muito mobile pro canal, não. Só se tiver alguma coisa super interessante na torre. Caramba, tá vindo uns equipamentos bons. Joguei a outra torre e também veio equipamento bom. Mas acho difícil eu seguir nessa torre fatal aqui. Eu vou mais ir pra torre normal. Porque não tem cacife pra isso. Bom, gente. Estranhamente, o meu telefone parou de gravar. Ainda bem que eu não tinha feito nada no jogo importante ainda. Mas o aplicativo fechou. Então, vamos continuar de onde a gente parou. Tá, então. Vamos continuar aqui com essa mesma equipe. Porque a equipe tá ótima. E vamos lá. Então, vamos lá. Mais uma lutinha. Esse daqui é muito irritante. Ele é muito bom. Olha só. Deixa eu tomar. Eu esqueci de ver. Qual era a força deles. Eu posso me arrepender disso. Eu tenho esse problema de não bloquear os ataques. Pronto. Eu ganhei vida pra todos. Isso é o bom da menina clássica. Espero que o áudio esteja bom. E desculpa essa linha verde que tá na tela. Porque eu não sei o que tá acontecendo. Acho que meu aplicativo de gravação atualizou. E estranhamente botou essa linha verde. Tá bom, querido. Já foi. Agora é a minha vez. Ainda bem que o YouTube mudou as regras e dá pra mostrar Fatal Blow e X-Ray. Porque senão eu teria que cortar essa parte do vídeo. Porque é irritante. Acho que eu não tenho nenhuma pose com ela. É, só com a Jade. Preciso jogar mais com ela. Peraí, eu posso evoluir essa Kitana. Eu geralmente espero mais... Fusão pra fazer isso. Vamos ver o que eu ganhei agora. Provavelmente moeda. É sempre moeda. Será que essa vai ser de novo a torre das moedas? Eu brincava com isso na outra. Bom, essa é a última luta do dia. No meu caso é a noite, tá? Mas pra vocês é de dia mesmo. Porque eu vou postar no dia seguinte. Então, vamos lá, né? Deixa eu ver. É. Dá pra colocar algumas coisas aqui, gente. Eu já volto. Então, vamos lá. Vamos ver se vai ajudar os equipamentos que eu coloquei. Nossa, o lag do meu jogo tá absurdo. O que que eu tô vendo com a minha internet? Gente, tá horrível. Cristo amado, olha o lag. Eu não consigo nem jogar. Gente, não, 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 não. Eu vou botar o VPN. Assim, não dá pra jogar. Tá impossível. Eu já volto. Bom, gente, vamos ver se o VPN vai ajudar. Porque eu não sei se vai. Então, vamos lá. Ah, olha só. Agora tá limpo. Nossa, eu não vou... Eu nunca mais vou tirar do VPN. Vontade de fingir que não existiu aquela primeira parte do... Travando. É triste ter que usar VPN, meu Deus do céu. Botar Jade aí. É, eu preciso jogar mais com essas personagens pra elas serem as poses de Vitória. E mais moedas. Não tô surpreso. Mas pro início tá bem difícil essa torre. Não tá facinho assim que nem a torre do dragão negro. A fatal tava mais fácil que isso. E eu não tô brincando, tá mais fácil que isso. Bom, gente, é isso. Eu não vou trazer essa torre inteira. Porque não é meu enturpo. Eu vou trazer coisas importantes. Que tiverem. Tipo, quando eu chegar na luta 100 desse aqui. É desse mesmo ou é do outro? Agora eu não tô lembrado. Acho que é esse aí mesmo. Não sei se é esse. Bom, mas se eu chegar na luta 100 de algum dos dois. Eu não sei qual que é que dá o diamante. Bom, enfim. Se eu chegar na luta 100. Eu mostro pra vocês, é claro. Porque vai precisar. Acho que é aqui mesmo. Ganhar uma carta de diamante aleatória. É, eu não sei se vai ser na luta 100 não. Acho que vai ser na 200. Bom, enfim. Acho que é isso mesmo. Que eu queria falar com vocês, né. Não é muita coisa. Mas eu vou trazer mais vídeos de Mortal Kombat Mobile. Agora que teve essa atualização bonitinha. Se eu ver o Smoke, né. Se eu achar o Smoke aqui nesse negócio. Se aparecer ele em algum dia desses aí. Eu trago um vídeo pra vocês. Tentando conseguir o Smoke. Porque parece que... Ele vai vir de um jeito muito misterioso. E não sabemos se vai vir uma nova... Uma nova arena. Porque... Ele tá escondido na floresta. Então não sabemos se vão trazer a floresta viva de volta. E é bem possível... Peraí, tem uma coisa que a gente pode ver. Que é aqui, ó. Se já botaram... No estandarte... As coisas do Smoke. Porque o Smoke em si não aparece ainda. Deixa eu ver se o nome dele já aparece aqui. É, ainda não... Aparece! Olha, tem as coisas do Smoke aqui, gente. A gente pode ver. É, eu vi mais ou menos. Nossa, que lindo. Nossa! Tá muito legal isso aqui. Vamos ver os ícones. É, as coisas do Smoke já estão aqui. Só o Smoke não. Porque ele não tá aparecendo lá... Ele não aparece no... Na coleção ali. É, normal. Não tem nada demais. Smokeinho, legal. Gente, é. Tá muito legal. Ele aparece aqui. Ué, que estranho. Não dá pra ver ele ali na coleção. Se você ir lá ver... Os personagens que você não possui... Não aparece. Ele não tá. Sumaçado. Eu me chamo Smoke. Sem fogo. Ver os amigos nunca morrem. Uau. É, eu acho que é isso. Não tem muita coisa aqui que eu possa mostrar. Porque, ó... Eu vou mostrar aqui no coleção. Eu vou botar aqui, ó... Os que eu não possuo. Daí... Aparece os que eu não tenho. Mas não aparece o Smoke. Nadinha nada, ó. Nada. Esse aqui é os que não... Os que eu não tenho. E não aparece o Smoke. A gente vai ter que ver, né? Eles fizeram um mistério aí. Até gostei. Tava faltando um mistério aqui. Nossa, o brilho do jogo aumentou bastante. Porque parece que eu coloquei meu brilho no máximo. Mas não. É o brilho do jogo mesmo. Que doida. Bom, gente. É isso. Até o próximo vídeo. E... Tchau.